Esse bairro aqui, bem seguro, tem regiões que são mais humildes do que outras, mas no geral é um bairro seguro, com o pessoal bem educado. Estou morando aqui nesse bairro há um tempo e eu não tenho do que reclamar, questão de segurança, tem bastante segurança em volta, os moradores costumam ter uma segurança privada, então até para o pessoal que está passando na rua é mais seguro, tem um movimento aqui também de pets, o pessoal tem bastante bichinho de estimação, cachorro, você está sempre vendo o pessoal passeando aí, e é muito bom fazer amizade, o pessoal é bem... Lá logo nas primeiras semanas que eu estava aí, o pessoal já saía para o parque e tal, e aí alguém puxava assunto, ou senão a gente via ali um cachorrinho, fazia carinho, começava a conversar, então o pessoal é muito amigável, faz amizade, eu indico aí, quem quiser estiver visitando São Paulo, passar por esse bairro, porque tem muito restaurante coreano, aqui o movimento forte de imigração são os coreanos aí, Coreia do Sul, e também bastante chineses, aqui no bairro da Aclimação, já na Liberdade, já é o movimento do pessoal de imigração japonesa, então aí lá você vai achar mais desse tipo de culinária, né, do Japão. Eu já fui em alguns restaurantes, se vocês tiveram interesse aí em dar uma olhada, ver como que é, quiser que eu vou lá e faça uma experiência, para vocês poderem estar acompanhando também e tal, deixa aí no comentário, se vocês gostariam que eu fosse no restaurante, visse o menu lá, se vocês iam curtir, acompanhar essa experiência aí, beleza? Estou chegando na avenida já, depois daquela esquina ali é só subir, já vai estar na avenida, tem que subir uma parte da rua mais íngreme aí, mas nós vamos chegar, o negócio é ter as pernas fortes, caminhando. Estou andando rápido, né, vamos andar mais devagarzinho, porque aí eu vou, não vou dar não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou bem acelerado Falei que ia andar devagar Dei 3 passos devagarzinho Daqui já comecei a acelerar de novo Gente, dá licença que eu vou espirrar O negócio tá forte O negócio tá forte Chegamos na nossa esquina Gente, que vontade de tomar uma cervejinha Tá um sol Solzinho propício Pra tomar um pó Certo, agora nós estamos seguindo aqui nessa Nessa rua Terminando de subir ela Nós vamos sair no metrô Vergueiro Eu vou dar uma olhada ali no nome da avenida No nome da rua Tem um colégio famoso aqui Famosão, conhecido, né? Tem uma rua do Apeninos Certo? Vou dar uma filmada aqui Tá vendo o colégio aí E logo na sequência tem um teatro Tá vendo? Desculpa aí o jeito de falar Eu já tô ofegante Que essa Essa rua é muito íngreme Travessar aqui Vamos lá Isso aí, gente Caminhadinha saudável Pra um cara nada saudável, né? Fumante Já tô Já como Coração querendo pular Estamos aqui no colégio Santo Agostinho Olha a entrada Que bonito Lindo, hein? Esse colégio parece que é bem conhecido Do lado tem uma Tem uma igreja Eu não vou filmar dentro não, tá? Só vou mostrar por fora aí Mas eu acredito que tem o dia correto aí Pra poder visitar e tal Dia da missa, ó A paróquia de Santo Agostinho Vim aqui do outro lado pra Pra gente enxergar melhor Ó, que beleza Linda Ó Linda, linda, linda Por dentro também é maravilhoso Mas eu não Hoje não é dia de entrar aí pra filmar, viu? Pedir perdão pra vocês Cara, tem uns apartamentos aqui na frente Dessa paróquia Meu sonho em morar aqui, cara Dá uma olhada nesse apartamentozinho Que suave Quem sabe, né? Vamos orar ter fé Então aqui nós já estamos chegando na avenida principal Tem o metrô Vergueiro E aí nessa avenida você seguindo Em qualquer direção você vai pra pontos específicos da cidade Que são bem conhecidos Que você pode fazer seu turismo Onde é que você estiver aí Né? Tem muita coisa pra conhecer Inclusive aqui tem o Centro Cultural de São Paulo Fica nessa avenida Porém a gente vai na direção oposta Hoje, tá? Se vocês tiverem interesse aí Um outro dia a gente pode estar indo Porque ele é logo ali, ó Aqui a gente tá no metrô Vergueiro Logo ali na frente tem o Centro Cultural A gente vai na outra direção ali Que a gente vai pra Pra Liberdade, sentido República Mas dá uma melhora aí Deixa aí se vocês quiserem Fazer uma visita, beleza? Aqui nós já estamos na principal Como é a avenida do metrô Já tá bem mais movimentado A segurança aqui é boa também Porque tem posto policial Tem bastante O policial fica fazendo Rondando aqui a região, né? Fazendo a segurança Então Pode vir sossegado aí Que Não dá nada Só não pode ficar muito moscando Com o celular na mão, né? Lógico que Tem aqueles Aqueles furtadores Que são mais ligeirinho Pode ser que É bom não dar Não dar voz Por negatividade, né? Prevenir Mas é isso Aqui você vai estar na principal Aqui você pega ônibus Tem ponto de táxi Mais fácil Você pegar o Uber Inclusive Se você pegar o metrô Você vai acabar descendo aqui E aí daqui Você pode Pedir um Uber aí Pra várias regiões Que não sai tão Tão caro assim, viu? Que essa avenida aqui Você pegar no sentido Contrado que nós estamos indo Você vai parar na Faria Lima Largo da Batata ali e tal Beleza? E vamos marchando Aqui já vai ter um posto policial Bem grande Já já Tem um hospital logo na frente E já logo Um posto policial Depois Aqui tem uma UPA, né? Uma unidade De pronto atendimento Seria um Seria como um posto aí De saúde E ao lado Já tem um hospital Aqui Me dá um like aí Se inscreve aí Que faz bem pra caramba Cada um que entra aí Que vai se inscrevendo Uma satisfação Fazer pra vocês Esse vídeo Fazer esses vídeos Mostrando a cidade Caminhar assim E ver os pontos turísticos É algo que eu gosto muito Cada vez que vocês se inscrevem Vocês estão fortalecendo O sonho de uma pessoa E não custa nada Zero reais Só se a internet Você tá pagando É um hospital É um hospital É um ponto aqui pra filmar melhor pra vocês Logo ali em cima Logo ali em cima Logo ali em cima Tem uma placa ali Tá vendo? Escrito hospital municipal Quem não vou saber o nome Dessa avenida Tá escrito que é a rua Castro Alves Na climação aqui Perto do metrô Vergueira Aqui o nome dessa avenida Principal aqui Não é nem uma avenida Tá dizendo que é uma rua ali Rua Vergueiro Eu não sei se ela Se ela mantém esse nome Até o fim Porque aqui nós estamos Perto do parque Ibirapuera No sentido contrário Indo direto no sentido contrário ali Agora no sentido Que nós estamos indo Nós vamos chegar na liberdade Pô, naquele vídeo lá Que eu fiz na liberdade No evento Vocês quem viu aí Deve ter percebido Que tem uma hora Que o rapaz para E me pergunta Sobre o O apoio Que eu uso De celular no peito Aqui, né Ele pergunta Onde que eu compro Onde que eu comprei Onde que dá pra achar Isso aí Fala até o valor Pra ele, né Mas Deixar registrado Também Pra quem se interessar Eu encontrei Na Santa Efigênia Tem uma rua Específica Aqui em São Paulo Você vai encontrar Equipamento de celular Muita Coisa eletrônica E tal Umas novidades Que os Chinês traz Normalmente Eu comprei Um apoio simples Pro peito, né Ele é tipo Uma cinta Elástica Com um apoio No meio Pro meio Do peito Ali Eu paguei Um valor razoável Não é muito caro Mas Eu um pouco Que me arrependi Porque não É muito durável Não durou muito tempo Já perdi uma peça Ele é todo montado Esse apoio Aí já caiu Uma peça Botei na mochila Já desmontou inteiro Então Vou retirar O que eu disse Senão Não curti muito não No começo Até que foi bom Nos primeiros dias Tava inteiro o troço Mas aí depois Ele já foi se desmanchando Então O que eu penso agora É que é bom Você investir um pouco Mais de grana Aí não é Tanto assim Você tem um estabilizador Estabilizador Parece um pouco melhor Eu tô procurando um Vou trazer aqui Aí eu passo aí O feedback Pra vocês Pra dizer Se eu achei Da hora ou não Tem um mac-mac Aqui Não sabia Desse mac-mac Gente Dá licença Talvez fique um pouco ruim Que eu vou ter que Guardar umas coisas Que estão no meu bolso Aqui Pronto Desculpa aí Gente Tá guardado Já Aqui Aqui nós estamos Atravessando a rua Siqueira Campos Continuamos na rua Vergueiro Em direção A Liberdade Na verdade Acredito que nós Já chegamos No bairro Vai atravessar A entrada dele Agora Vou dar um salve Pra vocês Aqui Salve Tá meio tortinha A imagem Tá vendo como que é Esse equipamento Difícil deixar ele reto Logo logo vai ter um estabilizador Inclusive Eu até demorei um pouco mais Pra gravar esse próximo Porque eu tava Atrás desse estabilizador Eu queria Trazer uma imagem melhor Uma estabilidade no vídeo Até porque Quando eu tô aqui Andando com esse Troço no peito Chama muita atenção Talvez um pouco menos Do que o tal do estabilizador Porém Ele mexe muito Conforme eu vou pisando Ele dá um O impacto da pisada Ali vai Balançando o vídeo Tá no hospital Oswaldo Cruz Mostra pra vocês aqui Ainda na rua Vergueiro Beleza? E tamo na entrada Na entrada da liberdade Já Bem na porta da emergência E se eu não me engano Aqui nessa avenida Aqui tem a Casa de Portugal A gente dá uma filmada Ali também Tem Tem alguns eventos ali Relacionados A cultura portuguesa Né? Vamos ver se é um pouquinho Aqui que tá cheio de gente E chegando lá na república Eu vou pegar uma cervejinha Se vocês não se importam, tá? Tentar não filmar Porque eu acho que Eu não sei se o YouTube Vai me penalizar Alguma coisa por isso Mas aí eu vou fazer Também vou beber De uma forma velada Botar um papel em volta Sei lá Mais louco que normalmente Eu saio com a Letícia Pra fazer o vídeo e tal E aí eu vou andando com a Letícia Eu vou conversando com ela E hoje ela não tá aqui Então eu meio que tô falando Sozinho na rua, tá ligado? A pessoa fica olhando assim Eu acho que eles Deve tá achando Que eu sou doido Tô confirmando gente Se eu tô gravando mesmo Já tem 30 minutos de vídeo Então o tempo da nossa caminhada Já meio que passou, né? Que eu falei que ia ser 30 minutos Mas já deu 28 Daqui dois minutos Nós vamos Já tá na Acho que na calçada do metrô ali Da Liberdade, né? Mas ainda vai Vai faltar uma caminhada Até chegar na República lá Outra coisa também Talvez eu já filme hoje mesmo A Paulista Então eu vou dividir Esse vídeo em dois Ele vai ser essa caminhada Essa primeira caminhada Que a gente vai ali Até a República, né? Depois a gente vai fazer Uma outra caminhada Da República até a Paulista Onde vai ter mais ou menos Mais uns 40 minutos aí Beleza? Olha, vamos lá Olha, vamos lá É tudo que eu quero fazer uma coisa que eu quero amar. Teve um vídeo aí, já logo o primeiro, quando eu tava caminhando lá na República. Várias pessoas chegaram pra avisar sobre o celular e tal, né? Falando, ó, fica de olho aí e tal, que tem uns moleque que fica roubando o celular e tal. Mas falar que eu já tenho uma experiência com isso, porque eu já trabalho nessa região há muitos anos, já frequento aqui há muitos anos, né? Na verdade, a maior parte da minha vida adulta que eu tô passando por aqui. E a minha experiência sobre isso é que, cara, você tem que ficar de olho em volta, cara. Você premeditar a atitude do cara, você tá vendo que tem alguém que tá rondando muito, tá muito perto. Normalmente eu fico mais assim com o pessoal de bike, né? Porque mais de uma vez, eu tô com o celular na mão, mandando uma mensagem ou chamando algum amigo pra... Conversando, né? No WhatsApp, essas coisas, né? Comum. O ser humano comum. E aí o pessoal vem de bike e eles tentam puxar o celular rápido, né? E dar fuga com a bike. Então, viu que tem alguém de bike, já fica mais ligeiro. Viu que tem alguém rondando, sondando você. Fica mais esperto, pronto. Você vai evitar, já não vai dar voz pra negatividade. Já vai evitar, entendeu? Mas não precisa ter medo, assim, não. Porque normalmente de dia o policialmente é mais intenso, né? Certo, aqui nós estamos na frente da Casa de Portugal, já. Vou filmar pra vocês dar uma olhada. Eu não sei se é um ponto turístico, porque eu mesmo descobri há pouco tempo que esse lugar existe também. É... O que eu sei sobre ele é que tem alguns eventos culturais de Portugal. Eu não sou muito chegado nesse tipo de evento, então eu não frequento. Mas eu tenho alguns parceiros que falam que já veio. Tem teatro, né? Parece. Vou vocês dar uma olhada aí. De noite é bem iluminado esse lugar, bonitão. Tem um restaurante ali, do lado. Esse são edifícios antigos. Talvez futuramente traga mais informações aí, né, senhor? Se você está se interessando aí por mais informações, né? A gente pode conversar a respeito. Beleza? Mas aqui nós já chegamos na liberdade. Aqui, como eu falei antes, a maior parte da imigração aqui é de japonês. No outro bairro que a gente estava é de sul-coreano. Eu vou descer essa rua aqui, porque é uma rua dos restaurantes. A última vez que eu vim, eu não consegui filmar aqui direito, porque estava chovendo. Então eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês darem uma olhada. E a gente vai passar direto pela rua do metrô. E vai cair na Sé. Na Sé ali, quando a gente estiver chegando, eu vou ver o que eu faço, porque não é legal filmar ali não. Tem muito morador de rua, ali tem um movimento forte da assistência social, que dá alimento para o pessoal, né? Dá banho, dá itens de higiene pessoal e tal. Então lá tem muito morador de rua, eles não gostam que filma. Eles pedem para não filmar. Se estiver lá filmando, normalmente eles param você e pedem para não filmar nada. Talvez para não constranger eles, porque nem todo mundo que está ali é morador de rua. Tem gente que vem de outros estados, quer ganhar vida, chega aqui em São Paulo e não consegue emprego, não consegue se arrumar, não tem ninguém para ajudar o cara. Então ele acaba ficando na rua até a hora de conseguir algum dinheirinho, né? Conseguir algum bico, algum dinheiro para ele poder voltar. Mas enfim, voltando ao assunto dos restaurantes, ó, aqui nessa avenida, nessa rua, né? Perdão. Aqui é onde tem os restaurantes japoneses, ó. Esse aqui inclusive é bem famoso, da Hello Kitty. Sai em tudo que eu tenho vídeo aí. Vou atravessar aqui e vou filmar mais de perto a entrada do restaurante. Para quem gosta de lámen, né? Culinária japonesa. Eu mesmo frequento bastante aqui essa rua. Venho para cá aqui, às vezes, alguns fins de semana, até o dia de semana mesmo. No último vídeo, a gente estava aqui na frente desse restaurante aqui. Espaço kazoo. E é interessante para quem está afim de experimentar, você vir aqui, experimentar essa culinária japonesa, depois você vai na aclimação, experimentar a culinária coreana, e aí você vai conseguir ter uma experiência, assim, sabe diferenciar alguns pratos, né? Ver o nome dos pratos principais que tem e tal. E aprender um pouco sobre a cultura. Naquele vídeo da liberdade, a gente passou nessa rua, entrei nessa loja, lembra? Olha, chovendo. Esse bairro aqui é bem turístico, então está sempre cheio, né? A gente andou até que rápido, em 35 minutos, da aclimação até a liberdade. Agora vamos dar mais uns 25 minutos para a gente chegar até a República. Depois, mais uns 35 minutos para a gente chegar até Augusta. Olha, gente, não façam isso. Eu vou andar na ciclofaixa, mas não é legal fazer isso, tá? Eu vou fazer isso só porque eu estou filmando aqui para ter um ângulo melhor, porque aqui está bem cheio de gente. Vou pegar aqui essa visão agora, que eu não consegui essa visão da última vez, porque nessa calçada ficam muitas barraquinhas no fim de semana. Então eu não consegui dar essa visão para vocês virem aqui nesse viaduto e filmar ele de cima, mas agora é a hora. Não vou ficar muito aqui, não, porque eu tenho vertígio na altura. Começa a ficar tonto e passar mal. Então, vou ficar aqui só um pouco, tá? Vou tomar aqui um lado. Vamos lá do outro lado agora para a gente ver a outra visão do outro lado. Olha que maravilha, olha. Olha a visão. Tem um Pikachu aqui, gente. Você é doido. Você é doido. Agora, gente, eu gosto muito de viajar, né? Já fui para alguns estados, outros estados do Brasil. Para o Rio Grande do Sul já fui mais de uma vez, né? Em Porto Alegre. Os gaúchos que eu conheci tudo falam que em São Paulo não tem árvore, que a árvore só tem lá no Rio Grande do Sul, só tem em Porto Alegre a árvore. Mas tá aí, a gente vai passando, tem bastante árvore sim aqui em São Paulo, só depende do bairro mesmo, tem uns que são mais arborizados, né? Outros não. Eu bato nessa tecla, cara. São Paulo tem bastante verde, tem uns parques bem bonitos. Aqui nós já estamos na parte principal, que é a entrada do metrô. Então, costuma ser mais cheio aqui, tem mais movimento. Bastante comércio em volta. Tem vários locais dessa região que saem em vídeo, aí os pessoal mostram a cafeteria, mostram restaurante, todo tipo de comércio bom para frequentar, né? Então, aqui é a Praça da Liberdade. Nós vamos atravessar direto, vamos em direção a Sé, mas eu vou tentar contornar, porque ele não é legal de filmar, tá? Repito. Última vez que eu postei um vídeo da Sé, deu bastante engajamento e tal, o pessoal é curioso, quer saber como é lá dentro, mas não dá para filmar mesmo. Talvez se algum dia eu conseguir disfarçar mais a câmera, deixar ela mais muqueada, né? A gente pode estar vendo aí. Policiamento na região, bem sossegado. Agora, o que aconteceu? A gente estava naquela avenida seguindo direto, eu desci a rua para poder mostrar os restaurantes. A gente deu a volta e saiu na Praça da Liberdade, então aqui a gente está saindo na mesma avenida que a gente estava antes. Lá do metrô Vergueiro, que a gente caminhou, mostrei a Casa de Portugal. Então essa é a mesma avenida. A gente só deu uma contornada aqui para poder ver os restaurantes ali. Seguindo direto aqui, ó. Até o fim aí a gente vai cair na Sé. Vamos lá. A gente vai cair na Sé. A catedral já tá logo ali Já dá pra enxergar Você vê como as coisas são tudo um lado do outro São pontos turísticos fortes Que estão juntos Se você quiser vir pra cá Se tiver no estilo underground Ou um cara roots Com o skate Você faz todo esse percurso aqui Tem aquelas biquinhas do Itaú também Que você pode alugar, se não me engano Tá 6 reais o dia Você aluga por 6 reais por dia inteiro andando E dá pra você ir andando aí Entre os pontos turísticos rápido até Até a próxima Bom, Catedral da Sé, gente. O lugar mais proibido pra se filmar. Vamos tentar contornar, mano. Eu não tô afim de treta com morador de rua, porque aqui já tem muito onde nós estamos. Aqui já não era nem bom tá filmando. Mas como eu não quero parar o vídeo, então eu vou passar direto e vou tentar contornar aqui pra um lado melhor. Muito obrigado. Beleza? Eu tinha uma ideia. Vou passar pela... Vou passar pela Praça da Sé, mas eu vou pelo outro lado da calçada, mano. Daí não tem erro, tá ligado? Tá aquela faixa ali, ó. Pra atravessar na faixa, né? Porque nós somos seres humanos. Aqui ainda tem um policiamento legal. Lá na Sé também tem uma base policial. Mas mesmo assim, a quantidade de morador de rua é muito maior do que de policial, né? Se os caras decidirem querer fazer alguma coisa lá, aí é foda. Acho que eu não... Acho que não tem nem o que poder se fazer. Acho que não tem nem o que poder se fazer. Bora Aqui eu podia entrar naquela rua Mas não vai rolar Vou pelo outro lado Vou contornar aqui Esse prédio aqui Eu sei o que ele é Mas eu não estou me lembrando agora Eu já pesquisei uma vez Sobre o que é aqui Só não vou me lembrar agora Certo, chegamos na série Tá escrito ali Rua Anitta Rua Anitta Garibaldi Com a Praça Doutor João Mendes Certo? Vamos dar uma volta por fora da praça aqui Pra não dar ruim Olha que lindo Essa construção, cara O bagulho é muito Muito bom Já não se constrói em prédios mais Como antigamente Ai, ai Ah, aqui se eu não me engano É um tribunal aqui Aqui é um dos tribunais de São Paulo Aqui Palácio da Justiça Vou filmar ele de frente aqui Pra vocês terem uma noção Como que é a frente do prédio Tá escrito ali Vou pegar de lado aqui Vou agachar um pouco Pra gente poder filmar tudo Palácio da Justiça Então aqui provavelmente rola Rola julgamento aí, né Do pessoal crítico Na situação da cadeia Vou dar uma volta aqui Pra não pegar ninguém Já vai sair dessa região Aqui é onde Tem uma assistência social, né Muita assistência social O pessoal põe baruquinho Os pessoal Poderam tomar banho Usar o banheiro, né Os pessoal em situação de rua Da marmita Da coberta Da colchão Cochonete, né Apertando o passo aqui, mano Porque se na rua O pessoal normal Que tá andando Já tá me olhando muito Imagina eles aqui, né Se sentem incomodados, tá ligado Filma a situação, parça Desculpa, tá balançando muito aí Porque também Porque também O bagulho de estabilizador Tá osso, mano Aqui nós vamos passar por fora Firmeza? Porque o meio da praça É pra lá Mas eu não vou pra lá não, mano E tá cheio de louco Descendo essa rua aqui A gente chega Na Parque Dom Pedro Tá, ali tem o mercado municipal Onde o pessoal come O sanduíche de mortadela Aquele de São Paulo, né E eu como paulista Vou falar que eu não acho Tão bom assim, mano Não gosto de tentar Mortadela no pão, tá Duas fatinhas ou três Já tá ótimo Ainda é muito Show tava feito Acelerar o passo aqui, mano Um, dois, essa porra Ó, nós vamos entrar aqui Mas não era pra tá entrando aqui Eu vou arriscar, mano Vou arriscar pra não ter que dar uma volta muito grande Aqui nós já cortamos o maior pedaço ali Da praça Esse prédio aqui é da Caixa Econômica O próximo que nós vamos passar em frente agora Aqui, ó Caixa Econômica Federal Vamos lá Fechou? Vamos caminhar? Ah, que foda, viu Que no Ligeiro Mano, vou nem virar o celular, velho Porque tá foda, mano Muito, 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 muito morador de rua, parça Mano, o bagulho é muito louco, parça Esse lugar aqui já foi um lugar muito bom Hoje em dia Não tá rolando Vamos embora Contornar pela calçada aqui Sai fora Já estamos dando uma hora já Vou chegar ali na República Vou desligar um pouco, beleza? E aí eu Ligo de novo Ligo de novo Quando a gente for subir pra Pra Paulista Daí eu acho que eu vou ligar no meio da Augusta Porque Já tem um vídeo que eu filmei Indo até a Roosevelt, né? Então eu vou ligar na Augusta lá Porque daí na Augusta A gente já tá na ponta da Paulista Aqui nós estamos entre a Sé e o Parque Dom Pedro Nós vamos ir em direção a Engabaú E aí o Engabaú e a República Já são colados um no outro, né? Boas regiões aqui de São Paulo Centrais também Tem a 25 de Março É próxima também Desse ponto que a gente tá Do ponto que a gente tá agora É só descer Descer essa rua aqui agora E a gente chega na 25 Eu não vou pra lá hoje Mas se você tiver interesse E a gente tá olhando Manda aí um recado Um comentário, beleza? Se você quiser que eu vou na 25 É só descer essa rua aqui E nós já tamo lá Aí a pessoa tá Gente, rapidão já deu uma hora Nem parece que passou uma hora Pra mim passou tipo 20 minutos Eu andei pra caramba Mas não tô cansado Eu sinto até que as coisas são bem próximas Pra falar a real E a hora daquela cervejinha vai ser agora Eu já vou atrás dela Só vou cruzar essa próxima rua aqui Nós já vamos atrás de beber Serviço protesto de título Esse imóvel sempre ficou aqui Parece uma cama Bem interessante Centro cultural do Banco do Brasil Obrigado Obrigado Essa região aqui é boa Ela é um pouco mais calma Essa rua Só que ela fica entre outras regiões Que são mais conturbadas da cidade Então Por um lado você vai achar Estou meio no Pra um lado você vai achar Sé Que é muito bagunçado Tem todo aquele pessoal Que eu mostrei pra vocês agora E na frente Tem a prefeitura de São Paulo Que é um pouco mais calma Mas ainda assim Também tem um movimento forte ali Morador de rua Pessoal em situação Miséria Pronto gente Cruzamos essa rua Saímos na prefeitura De São Paulo A prefeitura de São Paulo Nós vamos filmar a prefeitura agora. Olha lá, prefeitura do município. Vamos filmar o município. O vale do Anhangá Baú. Esse nome aí indígena. Guarani. Aqui é onde os skatistas vêm. Se você viesse aqui 10 anos atrás ia ter skatista. Hoje em dia tem skatista. Então aqui é dos skatistas, mano. E é uma região também onde rola muito evento, né? O vale do Anhangá Baú. Legal, né? Teve uma reforma recente aí. Se eu não me engano, pouco antes da pandemia ou durante a pandemia que ficou pronto entregar essa reforma. Então ela não tem muitos anos, não. Já foi de outro jeito, né? Esse ambiente aqui. E logo ali tem o teatro municipal. Que eu filmei num outro vídeo aí pra vocês. Beleza? Se tiver de fora e quiser vir andar de skate em São Paulo, é aqui, mano. Porque aqui sempre teve skatista, pai. Sempre teve. Ah, ninguém incomoda se andar aí, não. Vamos atravessar aqui que eu vou filmar do outro lado ali a vista. Ó, não costumo vir muito pra esse lado. Olha que legal. Aqui tem o final do vale, né? E ali já tem uma avenida que passa no subterrâneo ali, né? No túnel, hein? Por baixo aqui. Muito louco, hein? Tem um braudo que mora num prédiozinho próximo aqui. Vamos aí? Tô chegando na área dos tatuadores, gente. Que é a minha área. Aqui é onde eu passei a maior parte aí da minha fase jovem adulto. Tô aqui nessa região que eu conheço bem. Gosto muito de estar por aqui. Rever velhos amigos, né? Sempre bom. Vamos lá. Vamos entrar ali na loja Dom Brother meu. Pra vocês conhecerem. E eu ainda preciso filmar aquele vídeo mostrando a galeria em si, né? Mostrando dentro da galeria como que é. Alguns lugares lá dentro que vocês podem curtir. Fazer indicação de loja. Deixa um comentário aí pra nós, se fizer sentido esse meu pensamento. Foi uma coisa interessante, né? Se vocês irem por dentro. Beleza? Deixa o comentário e já se inscreve. Pra você não perder o vídeo que você pediu. Se alguém pediu alguma coisa. Aqui o teatro municipal. Mas eu não vou filmar muito aqui. Porque no outro vídeo eu já filmei. A gente vai entrar na mesma rua que eu fiz no primeiro vídeo. Porém a gente agora vai entrar na loja de um parceiro ali. Vou cumprimentar ele. E aí vai encerrar esse vídeo agora, beleza? Aí eu vou reativar de novo. E aí eu falei, vai ser dividido em dois. Então esse primeiro a gente fez essa sequência da climação até aqui. Depois daqui a gente vai até Paulista. Num outro vídeo posterior, beleza? Se eu estiver indo muito rápido, sinto muito, amigos. Eu sou um cara ansioso. Aqui essa rua aqui é terra sem lei. Pra carro. Não tem faixa, não tem sinalização, não tem nada. O bagulho ali é louco. Olha o parceiro. Olha o parceiro. O vídeozinho, é? Vídeozinho, dá um salve aí. Como ele tá? Salve. Ah, é um monstro. Youtuber? Youtuber. Você vai lhe dar um salve nos manos, gente. É um acessório, eu posso vir aqui e encontrar. Vamos entrar aqui que eu vou filmar o parceiro. A loja do parceiro. Deixa eu dar uma hora que eu vou filmar. Vou entrar na loja dele aqui. Aí sim, filho. Aí sim, filho. Tudo bom? Tudo bom, papi? Certo, dá um oi aí. E aí, Paul Galinha? Você tá gravando o bagulho pro YouTube? Bicha louca. Pode falar palavrão? Pode. Culpeito por cento? Pode, tudo pode. Esse tudo pode, né? Esse pode, amigo. Eu não quero aparecer em lugar nenhum não, hein? Eu não quero aparecer em lugar nenhum. Já era, filha. Não tem corte. Isso aqui é showbiz. Falou, gente. Agora eu vou desligar, beleza? Não, mas eu vou pedir para eu desligar do meu contrato e... Não, mas eu vou pedir para eu desligar do meu contrato e 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 eu desligar do meu contr